O que é que é que é que é que é a Caminho, tá aqui a Caminho da QMS Garopaba, Alex Motoro aqui do lado. Apresentar o show clássico do rock na QMS. Tamo junto. Valeu. É nóis. 7 horas agora, saindo de casa, pra ir pra musicart contra a galera da banda. Mais uma apresentação que eu vou participar, dessa vez lá na QMS. Bora. Galera, tô chegando aqui na QMS. O bagulho vai ser louco hoje. Vai ser massa, vai ser massa. Tô dando o sonzeiro amassado ali, ó. Os mascotes da QMS, coisa linda. Tá dando um solzinho calminho ali, mas tá dando. Daqui um pouco é nóis e o bagulho vai ficar louco. Pela razão, tamo aqui no Camarinho, aqui atrás do palco, tamo com a galera aqui, esperando pra se apresentar. Daqui a pouco a gente toca no palco. Valeu. E aí, Alex. Tá nervoso? Cara, aquela ansiedade de pré-apresentação, mas tá de boa. Vamos dar, hein? Ai, meu coração. Ali, Lilu. Opa! O bicho vai pegar, rapaziada, o forno vai comer. Achei ele com essa galera agora. Eu tô aqui com o Jonathan. E aí, Jonathan? E aí? Olha que Jonathan bonito, né? Agora só apareceu. E aí, Jonathan, como é que vai ser hoje? Vai ser foda. Calma aí. Ô, Bruno, ilumina nóis. Ilumina nóis. Ilumina, ilumina. Ilumina nóis. E aí, Jonathan, como é que vai ser hoje? Vai ser foda pra caralho. Banda Music Yard. Dale! Conceito final aqui da última mutação. Agora o Bruninho gameplay show clássicos do rock, galera. O bicho vai pegar. Cauêzinho já falou? Não falou? Não falei, não falei. Vai ser muito, vai ser muito legal. Tem um mar de gente ali. Dá uma cabeça, você tá barriga. Agora o negócio tem demais. Fala alguma coisa, Davi. Eu não tenho palavras pra ver se eu pergunto. Vou de bom. Apenas um tempo. É isso aí. Não, calma. Agora o nosso pequeno Pedrinho. Mascote, mascote. Nosso mascote. Fica aí, Pedrinho, como é que vai ser hoje? Eu não tenho palavras pra se eu inscrever. Como vai ser foda hoje? Tem muita gente antes. Dale! Vou falar primeiro inglês, pra quem não sabe. Tá? Atenção, peoples. Oh, well. O melhor do rock. Boa noite, galera. Somos a banda Music Act, que é a história de música do professor Liu. Tamo aqui com o show, com os clássicos do rock. Vamo lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora, então, a saideira, eu dou essa bola com o meu parceiro Anderson. Valeu, mano. Beleza Pereira, quem gostou, faz barulho aí. E agora, então, é o que vai ser?